Muito bem, meus amigos, agora vamos fazer uma música do grande Max, mas à nossa maneira. Se tu pus comigo a guia, trabalhaste a barriga, ficam pela capariga, não leves saia de xinga, leva a saia de veludo. Porque a xíta é transparente, por debaixo de aço e tudo o inalento é bem. Ai, bete bem, eu bem, ó, lori, lori, ai, o pé direito. Ai, ó, loré, meu bem, bate o pé também, porque a xíta é cheio. Ai, bete bem, eu bem, ó, lori, lori, ai, o pé direito. Ai, ó, loré, meu bem, bate o pé também, porque a xíta é cheio. Ai, ó, lori, ai, o pé também, porque a xíta é cheio. Ai, ó, lori, ai, o pé também, porque a xíta é que a xíta é que a xíta é que o pé também tem. Lindo, 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 que coisa bonita que dança gática não há outra igual Lindo, 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 mais lenta ouvir é que coisa está girando a bola daça em Portugal Vou cantar uma cantinha de todo o meu coração Vou cantar uma cantinha de todo o meu coração Os dois olhos rapariga foi a minha perdição Os dois olhos rapariga foi a minha perdição Tingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-lingo-ling Coisa da China, nova dança é Portugal Tingo-lingo-lingo, que coisa bonita Que dança catica, não há um outro igual Tingo-lingo-lingo, mas leve que o vire Que coisa da China, nova dança é Portugal Tingo-lingo-lingo, que coisa bonita Que dança catica, não há um outro igual Tingo-lingo-lingo, mas leve que o vire Que coisa da China, nova dança é Portugal Ok, agora todo mundo é comigo assim, vai! Como é? Tingo-lingo-lingo, que coisa bonita Que dança catica, não há um outro igual Tingo-lingo-lingo, mais leve que o vire Que coisa da China, nova dança é Portugal Tingo-lingo-lingo, que coisa bonita Que dança catica, não há um outro igual Tingo-lingo-lingo, mais leve que o vire Que coisa da China, nova dança é Portugal Tingo-lingo-lingo, que coisa bonita Que dança catica, não há um outro igual Tingo-lingo-lingo, mais leve que o vire Que coisa da China, nova dança é Portugal Tingo-lingo-lingo, que coisa bonita Que dança catica, não há um outro igual Tingo-lingo-lingo, mais leve que o vire Que coisa da China, nova dança é Portugal Se inscreva no canal Se inscreva no canal